57 minutos de desfile da Grande Rio Ou seja, tem 18 minutos Aí o zorro é porque tinha que ter uma luta pela audiência A disputa era muito grande Ah lá, foco em mim Ô Milton, essa falta de fluidez da escola Ela ficar parada por 10 minutos, que seja Também é passível de uma perda de ponta Sem dúvida, em harmonia e evolução Com certeza, porque o jurado, ele quer ver a fluência compacta Bate gata Karen Lopes Atrás de uma ala de passo marcada, olha, de super-herói Bem legal a de passo marcada dos cachorrinhos, tava bem legal, né? Aham Chacrinha era um workaholic, né? Fazia programa na TV, fazia programa de rádio, produzia Pensava nas fantasias, dirigia praticamente o programa Ele dizia que tinha que ser um super-herói pra enfrentar essa batalha pela audiência Era um cara que já se preocupava muito com isso naquela época A escola na frente também Tem a mangueira armada do outro lado E a mocidade tá atrás do Salgueiro Então o Salgueiro tem que entrar O Salgueiro, perdão A Grande Rio tem que entrar pra mocidade avançar É isso Ou seja, pode haver um atraso na entrada da mocidade, né? Por conta desse carro Se não revocarem a tempo, eles vão ter 10 minutos pra revocarem isso Você viu, né? Um detalhe, uma falha em alguma coisa Uma roda maluca faz essa doideira na escola E olha só, o carro, a luta pelos bastidores Era a luta pela audiência, era a luta pelos entrevistados, pelos artistas E aí os carnavalescos resolveram representar isso como um autógono Onde realmente aconteceria uma luta Uma rivalidade com o Flávio Cavalcante Uma época da TV ainda em preto e branco Por isso esse carro mais nos tons de preto, cinza, roxo Tem uma palavra que podia definir o Chacriera Ele era inquieto, né? Apesar do sucesso, ele não se conformava, não se acomodava Dona Sônia Soares Vestida de Hebe Vestida de Hebe Karina Suárez Karina Suárez Karina Suárez Os galos, tá tudo na fantasia Mas ele falava de lá como se realmente estivesse num cassino Descrevia E descrevia a chegada dos convidados com rigor de detalhes nas roupas Fazia uma sonoplastia, né? E a sonoplastia era incrível Fazia a pessoa achar que ele tava realmente num cassino Eu não vou praticar, pode confundir, eu vou girar, eu vou drenar, eu vou troféu, amarrar, Baiana, 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 o chão vai lancer, me canta, Rode a mesa, vem pro meu sapato, quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar, Se amar em lojo, deixa eu falar, Baiana, o chão vai lancer, me canta, Roda, 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 vem pro meu sapato, quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar, Aí é maravilhoso, né, que ele tá com um disco, é o disc jockey, é um disco na barriga e um chapéu de jockey na cabeça, então foi o disc jockey. Essas bermudas também que ele usava de mei, tênis, também maravilhoso. As ondas do rádio, Primeira emissora onde ele trabalhou, Carla Radias, canastra real. Quinto carro, Cassino da Chacrinha. E aí é da Chacrinha mesmo, que é dessa chácara de onde ele fazia o programa. Os tais dos lustres de cristal, né, aquele, olha a Wanderleia. Leleco também do lado. Mandeléia foi nora do Chacrinha, né. E aí várias pessoas da família do Chacrinha desfilando nesse carro. Esse de óculos é o Jorge, irmão do Leleco, filho do Chacrinha. E aí o carro é realmente com o verde da chácara. E todo o delírio dele de enxergar coisa luxuosa, né, no nada. Os patos. Uma hora e oito minutos agora. A grande rio tem sete minutos pra passar. A grande rio tem sete minutos pra passar. A grande rio tem sete minutos pra passar. A mão com eles agora aberta. A coração, alegria, alegria. Que precisão nessa bossa. O Thiago Diogo tá arrebentando. Tirou onda, né. Tá em busca dos quarenta. Deixa a puta aí. Deixa a puta aí. Deixa a puta aí. Um outro buraco ali, né. Grande, por sinal. E muita escola pra passar. Que drama. O que é preocupante é que a escola já era pra tá passando aqui. Se não correndo com alguma velocidade. De volta e meia ela para, né. Deve estar com problema em outro carro. Originando aquele buraco que a gente viu agora. Ia só andar agora, acho que é bom. É. E depois desse carro então. Que é a carreira dele ainda no rádio. É a parte toda da influência dele de Pernambuco, né. A infância, as figuras que ele via do folclore. Que influenciaram muito até na composição dos figurinos dele. Aquele buraco que a gente viu. Acabou, mas falta muita escola pra passar ainda. Muita escola. E o povo tá cantando. Vamos ouvir. Marracões mais legais que a gente viu, né, Fátima. Um trabalho muito promissor. Muito bonito. Na minha opinião, o mais bonito. Já tá pronto há quase um mês, né. Estive lá quase um mês atrás e tava tudo pronto. Agora a harmonia da escola tem alguma tática. Porque não tá fazendo a escola correr. As pessoas querem curtir o desfile. Já aconteceu. A escola tá desfilando tranquilamente da nossa frente. Juliana Paz, vindo aí de Rainha da Bateria. Mestre Tiago Diogo. A gente vai agora com a Tatiana Nascimento que tá aqui na edição. Um momento muito difícil. O desfile que tava ali alegre, colorido. E agora enfrentando esse problema aqui com os componentes. Já com a escola estourando o tempo. Fátima Escobar. Mas olha só. A gente vê aqui uma hora e dezesseis. E a gente vê a escola ainda segurando. Os diretores de harmonia segurando a escola. Você vê que tem um vão grande pra chegar aqui a dispersão. Agora eles vêm andando. E não tem mais carro pra passar, né. Não tem mais carro. Não consigo imaginar o que que tá parando a escola, né. Olha, eu não sei se seria aproveitar o desfile. Não perder mais... Não fazer o componente correr depois de tudo isso que aconteceu. Permitir que o desfile termine num ritmo...